A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O folclore pode ser percebido na linguagem, no artesanato, danças, cantadas de um país. Conhecendo o folclore de um país, podemos compreender de alguma forma o seu povo e assim conhecemos, ao mesmo tempo, parte da sua história. A palavra folclore, traduzida à letra, significa conhecimento popular. Sendo a criação velha, uma freguesia com património cultural a preservar, deveria ter, quase forçosamente, um grupo folclórico que fosse recolhendo e preservando todas estas tradições locais. Por iniciativa da Casa do Povo, surge em maio de 1992, o grupo folclórico da Casa do Povo, que iniciou então um trabalho de recolha de trajes, modas, usos e costumes de um povo que lhe permite representar a freguesia da criação velha e o conselho com autenticidade. O grupo dedica especial atenção à atividade agrícola da freguesia. Assim predominam as cantigas de trabalho, os bailas de roda, bailados nos sarões a que o povo chama de folcas, baseados num trabalho de pesquisa, em que foram utilizadas as mais diversas formas, com vista a uma fiel reconstituição do modo de vestido, onde são utilizados os tecidos tradicionais, como o coutinho riscado, o algodão, o linho comum, na confecção dos seus trajes. Este grupo iniciou-se como um grupo de chamarritas infantil, composto por sete pares, duas vozes femininas, usavam na altura os rapazes calças pretas com camisa branca e chapéu de palha, as raparinhas ceias vermelhas, largadas, com duas faixas pretas, no busto, blusa branca e, por cima de tudo, o chão e franjado. Acompanhados por um grupo de tocadores, ainda na altura sem traje, que se faziam acompanhar dos violões, bandolins e da viola de terra, dando som a todos os bonitos bailados. Mais tarde, com os elementos infantis a crescer, o grupo assumiu o nome, que é conhecido até hoje, Grupo Folclórico da Casa do Povo da Criação Velha. O grupo conta com um repertório composto por onze bailas, todos eles bailas de roda. Iniciamos com a Chamarrita do Meio e terminamos com a Chamarrita Nova, um dos bailes mais antigos e traducionais do folclórico soriano, para nós considerado o hino do folclórico do Pico. Temos também o pezinho do Pico, um baile com uma bonita harmonia e que representa bem a nossa ida. O Rema, um baile que marca a relação dos povos das ilhas com o mar. Para os habitantes dos Açores, o mar é uma sina. A moda tirana. A letra fala-nos da figura feminina, sobre o nome da tirana, contando a sua história de amor. O baile a preta. Um baile de roda mandado. Um baile com um ritmo distinto dos restantes bailes. A praia. Mais um baile que nos retrata os relacionamentos amorosos e o mar. O baile, o senhor ladrão. Muitas músicas com tradições escolares e infantis, com o passar do tempo, tornaram-se bailes de folclore. O preto. Muitos dos bailes açorianos foram trazidos e implementados na religião pelos nossos imigrantes. O baile do Habana. Um baile com uma formação diferente, muito bonito de se bailar. O sapateia. Um dos bailes mais bonitos do folclore. Um baile difícil de bailar, composto por uma coreografia toda ela diferente, de quadra para quadra. Este grupo já conta com 22 anos de existência, tendo no seu currículo inúmeras atuações dentro da nossa ira do Pico, levando também a nossa cultura e o nome da nossa terra a outros povos. Em 1992, no ano da sua fundação, esteve presente nas festas das Cinco Ribeiras e da Terceira. Em 1993, participou na festa dos Rosais na ilha de São Jorge. Em 1994, viajou até a Ilha Graciosa, com o propósito de atuar nas festas de Santo Cristo, em Santa Cruz da Graciosa. Em 1997, o seu primeiro intercâmbio realizou-se com o grupo folclórico de Ponta da Algada da Ilha das Flores, nas festas do imigrante. Em 1999, saímos pela primeira vez dos Açores, levando o nome do Pico, através do folclore, até a Vila Nova Regaia, no norte do nosso país. Também, em 1999, voltámos à ilha de São Jorge para fazer uma demonstração de cultura nas festas do Desconselho das Velas. Em 2001, mais um intercâmbio, desta vez, à nossa vizinha região autónoma da Madeira, com o grupo etnográfico Boa Nova do Fruchal. Em 2003, por planícies de Santarém, visitámos em intercâmbio o grupo folclórico de São José da Lamarosa. Em 2005, mais um intercâmbio, desta vez para o sul do Portugal, com a recepção do grupo folclórico da Casa do Povo de Alcânto. Em 2010, participação nas festas da Praia da Vitória, na Ilha Terceira. Em 2011, de novo rumo à Ilha Terceira, para as festas de São Bento. Em 2013, participação no Festival Internacional de Folclore do Rio, em intercâmbio com o grupo folclórico de Barcelinos, Norte de Portugal. No mesmo ano, ida à vizinha ilha de São Jorge para atuar na festa dos Rosais. Em 2014, viagem ao Canadá, repleta de várias atuações e de muita festa. A expressão Olho ao Pico, que deu nome ao nosso CD, usada pelos cantadores da chamarrita, hoje torna-se símbolo importante desta nossa casa, da nossa freguesia, do nosso grupo folclórico, que a todos nós, povo da criação velha, nos orgulha. A gravação deste CD, hoje lançado, vem combater uma lacuna existente neste grupo. Hoje, é dia de alegria para o grupo folclórico da Casa do Povo da Criação Velha. Para todos aqueles que, desde o primeiro momento, abraçaram este projeto, para os que já não se encontram entre nós, para aqueles que, com o seu esforço físico e emocional, mantêm de pé o nosso folclore, para todos eles, peço uma salva de palmas. Muito obrigado. ...do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, Ex-Frentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Madalena, Ex-Frentíssimo Sr. Presidente da Junta da Freguesia da Criação Velha, Ex-Frentíssimos membros e colegas de direção da Casa do Povo, Ex-Frentíssimo Diretor da Empresa HDA Produções, Ex-Frentíssimos elementos do grupo folclórico da Casa do Povo da Criação Velha, restantes convidados e população em geral. É com enorme orgulho, em representação da direção da Casa do Povo da Criação Velha, que estou hoje aqui a vos dirigir estas palavras. É um dia que ficará na história do grupo folclórico da Casa do Povo da Criação Velha, e desta freguesia. Foi conseguido um dos maiores sonhos e desejos deste grupo, a gravação do seu primeiro CV. O Povo da Criação Velha, recente o abútil de trabalho, em maio de 1992, criaram o seu grupo folclórico, que ao longo dos anos tem vindo a divulgar a cultura do folclórico do pico por várias regiões de Portugal continental, várias linhas dos Açores, e recentemente, junto às comunidades de imigrantes enraizadas no Canadá. Apesar do historial, ou quanto dos europeanos, com o passar dos anos, o grupo tem vindo a sentir a falta de um registro próprio, de todo o trabalho tem vindo a ser realizado e aperfeiçoado por este grupo em 22 anos de existência. Um registro que me disse, divulgar os nossos cantares, costumes e tradições além fronteiras, e que nos traz a importância do folclore, uma das mais completas manifestações culturais, e que nos diferencia e nos caracteriza como povo. Passados 22 anos, hoje estamos aqui todos reunidos para apresentarmos este registro. Com o título, Olha o Pico, composto por 11 faixas, com cantares típicos, denominada Zona da Fronteira, que este grupo tem vindo a recolher ao longo dos seus anos de existência. Trata-se um CD que tem uma particularidade muito especial. É o que é ter-se feito por pessoas desta freguesia. A produção, gravação, edição, mistura, e masterização foi feita pela empresa H.D. Produções, de Henrique Dutra. Uma empresa, apesar de decente nesta área, já tem um bom historial, ao qual recomendamos a todos os grupos que pretenderam fazer um trabalho deste género. Ao Henrique, ao nosso muito obrigado pelo excelente trabalho de grande qualidade que nos fez. O design gráfico também foi feito por um jovem desta freguesia, Noiton de Jorge. Tem também feito um trabalho maravilhoso ao Noiton, também quero deixar a ministra Alves de agradecimento. Quero também agradecer todas as pessoas que já pertenceram a este grupo e que deram o seu contributo durante vários anos. Todos aqueles que fazem parte desde o início da sua criação, ao qual tem vindo mantendo vive esta cultura. Estas pessoas tiveram um contributo muito importante para que hoje tenha sido possível termos este CD. Quero também agradecer a todos os membros e bailadores do Grupo Focor, nomeadamente Adriana Rodrigues, Ana Martins, Bruno Nunes, Bianca Luiz, Cristina Nunes, Cinta Pereira, Carlos Pereira, Castro Pereira, Catarina Pereira, Inês Rodrigues, José Dutra, Luiz Oliveira, Luiz Pereira, Maria Machado, Nelson Martins, Rui Dutra, Renato Pereira, Raquel Pereira, Ricardo Pereira, Rodrigo Machado, Sandro Nunes, Vera Pereira, Viviana Rodrigues, João Duta e Júlia Nunes, por todo o empenho e indicação de enviantar este grupo. Agradeço também aos nossos pecadores, Manel Leandro, Mano Martins, Tiago Pereira, Mara Dutra, Vasco Paus, André Garcia, Mano Alberto, Alberto Oliveira e António Dutra. E aos nossos cantores, Marco Nunes, Tina Dutra, Cezana Oliveira, Fernando Gonçalves e Lourdes Gonçalves pelo excelente trabalho e empenho que tiveram durante estes meses de gravações. Agradeço também todos os membros da direção da Casa do Povo, as suas esposas e esposos, pelo seu empenho e indicação dada em prol desta instituição e do grupo. Quero também aproveitar este momento para agradecer a Câmara Municipal da Madalena e a Junta Freguesia da Criação Velha por apoio dado na gravação deste CD. Agradeço também a presença do Grupo Focórico Pérola do Atlântico de Toronto por estarmos aqui presentes a representar a nossa festa. A partir de hoje, 21 de Agosto de 2014, o Grupo Focórico da Casa do Povo da Criação Velha deixa o registro na história da cultura do Focórico do Pico. Mais uma vez, obrigado a vocês todos pelo empenho e indicação. É graças a vocês todos que a partir de hoje o Grupo Focórico da Casa do Povo da Criação Velha possui o seu primeiro CD. Muito obrigado. Quero ter a apresentação do Sr. Presidente do Governo de Nova, Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Madalena, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Madalena, Sr. Presidente da Assembleia Geral da Casa do Povo da Criação Velha, Sr. Presidente da Direção da Casa do Povo, às restantes menos da mesa, minhas senhoras, senhores convidados a todos no ano. Em nome da Junta da Ferencia da Criação Velha, como o nome deixaria de sair-o, apenas duas ou três breves palavras sobre o historial, recordando o historial que já foi todo dito aqui do Focor da Casa do Povo da Criação Velha. Este Focor, apesar de eu neste momento não pertencer a ele como tocador, tenho algo de especial, porque foi na altura que estava da Presidente da Casa do Povo em maio de 92, como foi dito aqui, foi fundado o Focor com jovens e logo no primeiro ano teve logo a sua primeira saída à Ilha de Esteira numa viagem aventrosa em que a ida foi boa e o regresso que os miúdos foi traguente desde a Terceira até o Porto de Amador. Portanto, só quero em termos de recordação esta primeira imagem e esta primeira deslocação no ano da Fundação do Focor da Casa do Povo aqui em São Leite. A direção da Casa do Povo às guias das direções que passaram e à atual, o meu registro mais uma vez pelo trabalho que tem sido feito em prol da cultura e do discurso na nossa freguesia com empenho e dedicação. Portanto, também pegando as palavras do presidente da Casa do Povo e o trabalho que foi feito em termos de CD, design da sua composição de pessoas na própria freguesia da Criação Velha isto demonstra que a freguesia da Criação Velha tem muito potencial humano em várias em várias fregueses. e a demonstrar isso também há outras estruturas e há outras forças e outros cargos de pessoas da Criação Velha que se dediquem e que empenham e que têm o seu empenho em outras atividades. Portanto, na qualidade da Junta de Freguesia sim, é um grande orgulho este passo na atividade cultural dada pela Casa do Povo da Criação Velha e o ser do X para as memórias futuras. A todos, muito obrigado e que o futuro seja um realizou-me para a Criação Velha para a Criação Velha da Criação Velha. Senhoras e senhores, é efetivamente um momento importantíssimo para a Casa do Povo da Criação Velha, para o grupo folclórico da Casa do Povo da Criação Velha, para o da Criação Velha, da Madalena, para a Ita do Pico, este registro que é o lançamento do CD. O lançamento do CD acaba por ser sempre uma marca indelével daquilo que é o testemunho do trabalho feito durante muitas e muitas noites, meses, anos, que ninguém vê só mesmo nas atuações e às vezes nem sabem o trabalho que dá efetivamente montar um grupo folclórico fazer com que eu possa atuar em público em condições. Bom, balhares chamarritas, muitos seus balham, mas montar um grupo folclórico com tudo aquilo que ele encerra é muito mais que isso. É a cultura de um povo, a cultura da nossa gente, deste povo, desta terra, desta freguesia, do Conselho da Madalena, desta Ita do Pico. Isto é, hoje, um momento muito importante e por isso quero agradecer e sem me alongar muito, apenas agradecer a iniciativa da Casa do Povo da Criança Alvega e da parte do município da Madalena também o nosso contributo para que isto fique realmente registrado para a história. Aproveito esta oportunidade também para uma salvação especial ao Grupo Pérola do Atlântico de Toronto e do Canadá, uma salvação muito especial também para este intercâmbio que fazem com o Grupo Forte Glórico da Casa do Povo da Criação Velha e é por isso também hoje um momento especial porque é com esta interculturalidade, com esta relação que nós fazemos no dia a dia em que uns vão e os outros vêm. Nós, eles estiveram há dias no Canadá, agora são os do Canadá que estão cá e por isso e por aí fora já na história que foi aqui documentada pelo Magno e pelo José falaram de tantas coisas que já fizeram por este país fora e por isso a importância deles. Fica, portanto, da parte do município de Madalena este grande abraço de parabéns e de muitas felicidades e pela coragem que têm em manter estes grupos vivos da nossa cultura. Muito obrigado. Bom dia. O senhor presidente da Helena, o senhor presidente da Casa do Povo da Criação Velha, o senhor presidente da Direção e do Assembleia Geral da Casa do Povo da Criação Velha, o mais colegas da mesa, a todos os membros do grupo de folclore da Casa do Povo da Criação Velha, os amantes do folclore, das nossas tradições das nossas culturas e da nossa cultura muito bonita. Está praticamente tudo dito nas intervenções que procederam, mas não devia deixar nesta oportunidade deixar aqui duas palavras e um voto. Até porque, prometendo que serem breve, até porque o que aqui nos trouxe foi o folclore, foi a atuação do grupo de folclore e as chamarritas que se seguirão. As duas palavras, a primeira palavra é uma palavra de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho feito por este grupo de folclore, pelos seus familiares, pela Casa do Povo e todos aqueles que ao longo destes anos tornaram possível esta realização. O grupo de folclore da Casa do Povo da Criação Velha, que nasceu com aumentos de palma e meio, é um grupo que eu desde de terra e idade me acompanhar de uma forma artificial. Até porque quem o ensaiava na altura, infelizmente já não está entre nós, o Virgil é uma pessoa com ligações familiares e afetivas a mim próprio. E portanto, é com particular honra que estou aqui neste momento felicitando e congratulando por estes 22 anos, por este bom lançamento que deixo de o grupo de folclore da Casa do Povo da Criação Velha tem trazido em prol das nossas tradições e da nossa cultura. A segunda palavra é precisamente de registro daquilo que o folclore representa na nossa cultura. É, e daquilo que representa não só na nossa cultura mas também como eu membro e escola de cidadania juntando a população das nossas freguesias servindo de embaixador nas comunicações e nos intercâmbios que foram já anteriormente referenciados levando essas tradições e essa cultura para além das nossas fronteiras e trazendo promovendo a nossa terra com os grupos e com as associações com quem tem colaborado ao longo destes anos. A finalizar como disse um voto um voto de que muitos anos de atuações de chamarritas se sigam até porque a chamarrita hoje é muito mais do que um baile folclore as noites de chamarritas são muito mais do que um baile folclore para aquilo que elas representam até o novo povo e que acabaram-se generalizando como uma tradição que vai para além do folclore da ecografia do baile ou da dança bem executada. E portanto um voto dizia eu de que muitos anos muitas décadas se sigam que este disco deixe de tocar por se riscar e por muito favor continuo a atuar e que outros discos venham a seguir. Muito obrigado. Obrigado.